Olha só gente, a polícia está à procura de cinco criminosos que assaltaram uma fazenda em Guararapes durante a noite. As vítimas ficaram oito horas amarradas. Repórter Jéssica Tabas está desde o comecinho da manhã acompanhando esse caso e ao vivo tem as informações pra gente lá de frente na delegacia de Guararapes. Jéssica, um ótimo dia pra você. Me diz uma coisa, quantas vítimas foram feitas reféns? Bom dia Casa Grande, bom dia a todos. Cerca de dez vítimas foram feitas reféns durante esse assalto que, como você disse, aconteceu em uma fazenda aqui em Guararapes. Segundo informações da polícia militar, os bandidos chegaram no local encapuzados, armados, amarraram e trincaram essas vítimas, entre elas crianças, adolescentes, uma grávida e vários idosos. Hoje de manhã nós conversamos com o capitão da polícia militar que explicou um pouco sobre essa ação dos bandidos. Vamos ver. São cinco residências e eles foram rendendo uma residência após a outra. Mantiveram eles aí rendidos e realizaram a subtração desses produtos. E eles ficaram rendidos como? Trancados, amarrados, amordaçados? Foram colocados dentro de banheiros e mantidos sob vigilância com uma pessoa armada. Todos eles estavam armados? Vocês já conseguiram confirmar se era realmente com revólver? Eles intimidavam bastante as vítimas para que não ficassem observando, olhando para os infratores. Mas eles sabem dizer que todos estavam armados, uma das armas era uma arma longa, as demais armas curtas. E no caso desses moradores, era a casa deles, mesmo eles trabalham ali e são funcionários? Moram no local e trabalham no local. E a gente viu que tem grávida no meio, idoso, criança, adolescente? Perfeito, é como a família, né? Cada residência aí tinha um grupo familiar e todos foram rendidos. É isso que a gente quer esclarecer, né? Provavelmente tinha um conhecimento de quantas pessoas havia na propriedade. É, e essas vítimas moram e trabalham naquela redondeza. E eles disseram pra gente que essa não é a primeira vez que bandidos assaltam as propriedades. Mas até então, eles nunca tinham sido feitos reféns. Eles estavam hoje aqui na delegacia de manhã. Nós tentamos depoimentos deles, mas todos estão muito assustados. Até porque esses criminosos ameaçaram voltar e machucar novamente essas pessoas. Então, nós respeitamos a decisão das vítimas. Apesar do susto enorme, Casa Grande, eles estão bem. Apenas um homem de 62 anos está internado na Santa Casa aqui da cidade porque os bandidos bateram nele por ele não entender as gírias usadas pelos criminosos ali no momento do assalto. O estado dele é estável e ele deve permanecer no hospital durante todo o dia em observação. Já a polícia investiga esse caso, está à procura desses criminosos e a gente fica aqui na torcida pra que eles os encontrem o mais rápido possível. Eu volto com você. Exatamente. Até porque os bandidos não voltem na fazenda e façam novamente essas pessoas vítimas. A Jéssica citou uma questão importante sobre a questão das gírias. Como é que foi, pessoal? Os bandidos chegaram ali na fazenda e falaram ó, perdeu, perdeu. O idoso não sabia do que se tratava, não entendeu o que era o perdeu e questionou os bandidos. Mas o que vocês estão falando? Foi nesse momento que ele foi atacado aí pelos criminosos. Obrigado, viu, Jéssica, pela participação, pelas informações em primeira mão. Um assunto que você viu primeiro aqui no nosso SBT Interior.